Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha só que belíssimo relógio nós temos aqui agora para apresentar para vocês. Trata-se do GWG1001A. Gente, olha só que lindo esse belíssimo Mood Master. Gente, é um relógio fantástico, tá certo? Aqui ó, resistência a vibrações. Olha aí o feixe do relógio, olha aí que lindo. Muito bacana assinar do Cássio Japão ali, tá certo? Olha que outro detalhe gente, ele tem resistência a lama, mud, mud resist. Ele é um triple sensor, multiband 6 e também tolg solar. Justamente gente, essa máquina aqui é fantástica. Deixa eu mostrar qual é o modelo que eu estou usando aqui gente. Esse aqui o meu é 1A1 e esse aqui é 1A. Esse aqui o meu é mais uma versão mais escurecida, né? Mas olha aí que lindo que é esse belíssimo Mood Master. Gente, GWG1000 é considerado realmente um trator. É um belíssimo relógio, tá certo? Ele é apaixonado aí galera, é apaixonado por esse modelo aí que é o GWG1000. Como sempre gente, eu gosto de identificar aqui. Ele tem cinco botões, sendo dois na esquerda com resistência a lama. Olha aí gente, o sensor aqui. Mais dois à direita. Aqui é uma coroa que eu já vou falar dela. E o botão central aqui que é o botão iluminator, né? Muito lindo de se ver esse relógio aqui. Vou até apagar a luz aqui gente, já que eu já coloquei no pulso. Deixa eu mostrar a luz para ele aqui como é que funciona. Olha aqui, ele tem um Neo Bright muito bacana. E a luz dele acende tanto módulo quanto um LED ali em seis horas. Esse relógio aqui realmente ele é fantástico. E agora vamos falar das funções do relógio. Para fazermos o acerto das horas, nós temos que fazer o quê? Comparar a hora digital, acertar a hora digital, que a hora analógica acompanha. Aqui é um indicador de funções gente, aqui ó. É um indicador de funções conforme eu mexo, tá certo? Ele vai dando as evoluções para mim aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Na realidade, eu vou fazer o acerto das horas. Muito importante gente. O acerto das horas desse relógio não é pelo modo ajuste aqui, tá? Também ele é coadjuvante. Mas nós temos que prestar atenção nessa coroa aqui, ó. Essa coroa para frente aqui, ó. Para cima ela trava. E para trás, ó, ela desenrosca, tá certo? Ela destrava. Olha aqui, percebe que está aparecendo um risco vermelho aqui do lado, ó. Tá, ó. Um risco vermelho, ó. Ó, tá? Ele fica dizendo, avisando visualmente que o relógio está com a sua coroa aberta. E para fazermos o acerto aí, como é que faz? Mais um leve saque para fora, tá certo? Vamos fazer um saque para fora aqui e pronto. Olha aqui, ó gente, ó. Teve mais um saque. Primeira pergunta que ele faz, City. Aí prestem atenção que aqui tem as cidades, gente, ó. As cidades, tá certo? Então nós vamos acertar primeiramente o fuso horário do relógio. Ele está em Tóquio. Tá, ó, Tio, né? E nós vamos botar para Rio. Então nós vamos fazer como? Apertar botão? Não, nós vamos girar. Olha aí. Perceba que os ponteiros estão fazendo umas evoluções. Normal. Olha ali. Botar Rio de Janeiro. Lá em cima. Opa, fechou Rio de Janeiro. Terminei? Não. Aperta o mode agora para a próxima função. DST. On ou off? Todo mundo sabe que no Brasil o horário de verão não está funcionando. Gente, infelizmente no Brasil nós não temos multiband 6. Se nós tivéssemos multiband, né? Ou em outros países, se nós tivéssemos. É só botar, apertar o mode aqui até a função R barra C e pronto. E fazer o ajuste que o relógio viria, acertaria a hora normalmente, tá? Mas, temos que passar por isso e é por isso que estamos aqui para ajudá-los. Então, DST é off. Se o seu tivesse on assim, é só girar, ó. Tá certo? Para frente e para trás. Ele vai para a função off. Pronto. Opa. Off. Pronto. Agora, vamos apertar o botão mode mais uma vez. Ele está perguntando agora, Kay. Perceba que os ponteiros, gente, estão indo para uma posição chamada hand, né? Para não atrapalhar a nossa calibragem do relógio. Nosso primeiro setup do relógio, né? Então, aqui, o que ele está perguntando? Kay é se eu quero deixar o relógio silenciado ou com os avisos sonoros de cada acionamento de botão. Aqui, ele está para cada botão que apertar, vai fazer o beep. Se tivesse assim, estaria mutado, né? E eu quero ele com ativado. Então, fiz isso. Já acertei. Aperto o mode. Aqui é auto light on, tá certo? Ele está perguntando se você quer ir naquela função. Quando você baixa, você vira, acenda a luz do relógio, tá? Eu vou deixar desligada. Aperto o botão mode mais uma vez. Ele está perguntando agora o tempo de luz, o light time, tá certo? Tem 1 e 3, tá certo? 1 é 1 segundo e meio e 3 são 3 segundos. Botamos aqui, vou deixar em 1 segundo e meio. Aperto o botão mode, tá certo? Enri, 12 ou 24 horas? Vou botar padrão militar 24 horas. Aperto o mode mais uma vez. Power save. O que é power save, meus amigos? Quando esse relógio setou o celular, na verdade, ele tem aquela tecnologia de economia de bateria. Ou seja, quando você está num lugar, dormindo, por exemplo, tudo escuro, o relógio para de funcionar o display, tá certo? E com isso, o seu maquinário continua funcionando, o seu, ali, tudo normalmente. Basta você acionar a luz, alguma coisa parecida, algum botão que ele vai funcionar. Inclusive, se o seu alarme estiver setado para as 6 horas da manhã, estiver tudo escuro, ele vai funcionar numa boa, tá certo? Então, power save, vou deixar on. Agora, eu vou apertar aqui mais uma vez. Voltou para a city, tá certo? E agora, hein, como é que eu faço para acertar as horas do meu relógio? Meus amigos, muito fácil. Agora, a gente vai, a gente já acertou os botões aqui. Agora, eu vou apertar o botão ajuste. Ele está perguntando para mim, horas e minutos. Gente, aqui um acerto fino, tá? Por exemplo, agora são exatamente 8 horas e 43 minutos. O relógio está quase certo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Tá? 43 minutos. Tá certo? Apertei o mode mais uma vez. Se a hora estivesse muito fora, eu poderia girar, gente, a hora. Isso aí só funciona o ponteiro das horas. Tá? Ó, mas eu vou deixar para as 8 horas. Eu botei mais um e pronto. Opa, mais um aqui. Pronto, está em 8 horas e 43 minutos. Aperto o botão mode mais uma vez. R1 agora, 2021. Tá certo? Aperto o botão mode mais uma vez. Vou para a data. Perceba que ele está piscando o mês e o dia do mês. Isso aqui, se quiser fazer um acerto fino, né? Ó, em só do mês de mais, você vai acertando isso. Então, hoje é dia 9, realmente. Aperto mais uma vez. Ele volta para a hora e minuto. E agora, hein? Terminou o acerto das horas? Sim, pode comemorar. Aperto o botão aqui. Tá certo? Ó. E com isso, você trava. Lembre-se de travar esse botão. Meus amigos, tem muita gente que já estragou esse relógio fazendo aquele saque assim, né? Forte. Isso, apesar de ser um G-Soc, você tem que ter muita cautela. Você tem que ter aquele cuidado, né? Aquela sensibilidade para poder mexer no seu relógio. Agora, ele está calibrado o modo hora com o modo digital, não é verdade? Perdão, o modo digital com o modo analógico. Perfeito? Se você precisar aprender como é que faz a função H7, também tem o nosso canal. H7 quando a hora analógica não está calibrada com a hora digital. Detalhe muito importante, meus amigos. No modo hora, eu tenho variações aqui, ó, que eu posso fazer. Eu acionando o botão ajuste, por exemplo, eu posso ficar com dia da semana, mês e dia do mês. Apertando mais uma vez, eu posso ficar com o barômetro, uma pequena parcela do barômetro, junto com o dia, junto com o mês e o dia do mês. E apertando mais uma vez, eu volto para o modo hora. Ele tem botões aqui de chamamento, né? Automaticamente para a bússola e para o altímetro, tá certo? Mas nós vamos chegar lá. Agora, vamos apertar o botão mode. Nós temos aqui o barômetro. Percebam, gente, que a cada função que eu aperto aqui, ele vai mexer nesse ponteiro. Aperto mais uma vez. Temos a temperatura? Aperto mais uma vez. Ele tem o recall. Recall é uma memória, tá certo, gente? Que você tem do que você fez com o relógio quando você quis gravar tudo isso aqui, tá certo? Apertar mais uma vez, que é o stopwatch, o cronômetro, tá certo? Mais uma vez, o countdown, que é o timer. Os alarmes, tá certo? Os alarmes. Tem um, dois, três, quatro, cinco alarmes. A função signal. Se eu quiser ativar algum deles, é só ajustar, tá certo? Aperto mais uma vez. E eu vou para o wartime. Gente, muito importante. Quando eu fiz aquele primeiro acerto lá, que eu coloquei na cidade do Rio de Janeiro, a partir de agora, todas as cidades que estão aqui, estão devidamente ajustados os horórios, de acordo com os seus fusos, tá certo? Então, nós vamos apertar o wartime mais uma vez. Aqui mais uma vez. Aqui seria RC, tá certo? Seria que quando você aperta esse botão aqui, gente, o RC, você tem a função de chamar o teu localizador, perdão, teu localizador não, de ativar o multiband, tá certo? O multiband você ativa por aqui, tá certo? Só que aqui no Brasil não está funcionando. Então, apertamos o botão mode mais uma vez e voltamos para o timing. Percebam, gente, quando eu volto aí para o timing, eu vou apertar aqui mais uma vez, ó. Quando ele volta para o timing ali, eu aperto e segura e volta para o timing. Tem uma letra M. Significa M é o nível de carga do relógio. E esse relógio aqui, gente, ele é rico em funções, rico em funcionalidades. Ele requer um vídeo, realmente, que a gente faça várias demonstrações, inclusive, como se usa a bússola, tá certo? Como a gente calibra a bússola, como a gente compensa a bússola de acordo com a tua posição, tá certo? Que a bússola pode ser calibrada, mas ela também tem que ser compensada. Calibrada é que ela vai apontar sempre para o norte magnético. Compensada é quando você faz o cálculo de acordo com a sua cidade, você dá o declínio magnético para aquele aponte daí, não para o norte magnético, e sim para o norte verdadeiro, tá certo? Se eu quiser sair da função bússola, é só apertar o botão mode, ele dá ali o tempo ali, ó, o time, que é a hora, e mais o nível de carga. Se eu quiser chamar o altímetro, tá certo? Aqui ele está descalibrado, com certeza, né? Você pode também fazer o ajuste do altímetro, que a gente vai falar a respeito disso. Tá aí, ó, certo? E aqui eu vou voltar para o botão mode. Gente, é um relógio fantástico, é um relógio fora de série, tá? Quem gostou pode fazer contato com o David Moore para adquirir essa linda peça. Eu chamo de trator, né, gente? Isso aqui é um deboche. Falar nisso, mandar um abraço forte para o meu amigo Henry. Henry Arada, né? Nosso amigo aí da Mood Style, né? Muito bacana. O Henry Arada aí, meu grande parceiro, tem belíssimos relógios também. Então, Henry, esse vídeo eu dedico para você. E a galera toda aí que gosta desses belíssimos relógios, né? Em especial, a linha de Multimaster aqui, o chefão que é o GWG1000. Lembrando que eu estou com o meu aqui, né? Mas olha só, gente, que fantástico. Nós temos já outros aqui, outros modelos no vídeo, no canal. Inclusive, uma edição especial, uma edição collab, tá? É só você aí ver os nossos vídeos. Gostou do relógio? Fácil, muito fácil. Lá na descrição do vídeo tem o contato com o David Moore. Vai lá, chama, faz aquele contato. Clicou no link, acessa a opção WhatsApp e faz o contato. Pedir para os amigos que assistiram até o final, dá o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Qualquer coisa, estamos à disposição, sempre para ajudar os amigos. Lembrando que fizemos vídeos amadores, sem grandes produções, porque é tudo com muito carinho para você. Morotes, forte abraço!